E na Semana Nacional de Trânsito, uma empresa de transporte público está realizando uma série de ações educativas no trânsito na região dos lagos. Acompanhe só. Basta o sinal de trânsito fechar para começar a ação. Os jovens ocupam a faixa de pedestres para chamar a atenção dos motoristas para os perigos no trânsito. A ação é uma iniciativa de uma empresa de transporte público, uma forma de participar da Semana Nacional de Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro. O objetivo da ação é conscientizar e educar todos os grupos de usuários das rodovias sobre segurança no trânsito. E aqui, durante a ação, a palavra de ordem é a paciência. Durante o dia, foram muitas infrações flagradas pelo grupo e por nossa equipe. Eram motoristas sem o cinto de segurança, falando no celular e até avançando a faixa de pedestres. E não teve jeito. Eles levaram bronca da garotada. Sim, nós fomos até algumas pessoas, conversamos até de forma mesmo espontânea, brincalhona, né? As pessoas receberam muito bem, conversaram. Quando vinha que estava com algum erro, eles se consertavam, colocavam o cinto, paravam de mexer o celular. Receberam muito bem a campanha. Segundo este especialista em trânsito, boa parte dos acidentes é causada por falta de conscientização, imprudência e planejamento. O que tem que se fazer nos municípios é botar em prática a mobilidade urbana. Se os municípios pegarem a risca, a mobilidade urbana, com certeza vai conseguir sanar esse problema. Quem viu a ação, apoiou. Muito bom mesmo essa campanha, essa iniciativa aí. Tem que ter mais paciência no trânsito? Sim, total. Tem que ter, o povo tem que ter paciência, né? O fluxo aumentou, o sinal fechou, não é ficar buzinando. O pedestre está atravessando, está no meio da faixa, o sinal ficou verde para você. Espera ele concluir a travessia, não é ficar buzinando, isso atrapalha. Então vamos ter paciência, paz, é isso que a gente espera. Bacana, e olha, além de Cabo Frio, essa ação educativa foi realizada em São Pedro da Aldeia e também em Araruama.